Essa palestra aqui eu vou falar um pouco sobre o ASP Topden, certo? Voltado para aplicações web, que esse documento ele vai abordar os 10 riscos mais críticos de segurança das aplicações web. Meu nome é Vitor Fernandes, eu sou engenheiro de segurança júnior na Blaze Information Security, tá bom? Faço o curso de Sistemas de Informação na UFPB Campus 4, sou um dos cofundadores do nosso projeto Ethical Hackers, que tem como objetivo, tinha na verdade, né, que infelizmente não deu para dar continuidade, falar um pouco, levar segurança da informação para a universidade, que é bem escassa. Meu foco é sobre a Pentest em aplicações web, tá bom? E eu tenho um blogzinho que eu gosto de compartilhar algumas coisas, que vocês podem acessar aí, certo? Então, vamos começar. Bom, primeiramente, o que é o documento SEOAS Topden? Nada mais é do que um documento para conscientizar os desenvolvedores e para também falar um pouco sobre as seguranças de aplicações web, as vulnerabilidades em si e tal. Ele representa um amplo consenso sobre os riscos que as aplicações web, elas sofrem. Esse consenso é feito por meio do, de vários, de vários pesquisadores que se, que eles se fazem as pesquisas e entram no consenso para categorizar cada vulnerabilidade. Apesar desse documento ter sido apenas inicialmente um projeto para conscientizar o desenvolvimento para a segurança de aplicações web, hoje ele se tornou um padrão na área de segurança de segurança de aplicações, certo? Não só de web, mas como eu também já tive aqui na OASP, o pessoal falando sobre o Topden de APIs, de aplicativos e etc. Bom, o Topden, ele se foca na identificação dos riscos mais sérios para um conjunto alargado de organizações, de acordo com a OASP, certo? E para isso, eles oferecem informações sobre a probabilidade de ocorrência e o impacto técnico da vulnerabilidade, certo? E tudo isso é baseado na metodologia de classificação de risco da OASP. Bom, aqui a gente consegue ver a tabela que eles utilizam para categorizar cada falha e a gente pode ver os itens, certo? Que vai começar pelo agente de ameaça, que vai ser como o cara vai conseguir explorar determinada vulnerabilidade, o abuso, certo? Que vai de fácil a difícil, ou seja, fácil e tem um nível 3, ou seja, é um nível bem mais alto. A prevalência da falha, a detectabilidade, que é o quão fácil você detectar que está sendo explorado. E o impacto técnico? Esse impacto técnico é, por exemplo, uma falha de STL injection, ela vai te dar acesso ao banco de dados. E esse impacto do negócio vai ser, tipo, o risco dele vai variar de acordo com o negócio, por exemplo. Uma aplicação de universidade, por exemplo, de gerenciamento de alunos de universidade, vai ter, querendo ou não, um risco no impacto de negócio menor do que uma aplicação bancária, por exemplo. Então, vamos ver aqui o que mudou de 2013 para 2017, que foi a última versão. A gente pode notar que as categorias A4 e A7, elas foram agrupadas, certo? Que A8, ela saiu, e A10 também, que entrou a desserilização e o registro de monitoração insuficiente, que a gente vai começar por ele agora. Bom, o que é esse registro de monitoração insuficiente? Nada mais é do que a falta de monitoramento no ambiente. Ou seja, como ele diz aqui, o registro de monitoração insuficiente, conjunto com uma resposta incidência inexistente, ele permite que os atacantes possam abusar certo sistema de forma persistente, que possam usar como entrada para atacar outros sistemas e que possam alterar, extrair ou destruir dados. Ou seja, nada mais é do que quando você tem um ambiente e você não monitora como que está acontecendo o ambiente que está acontecendo, o que está acontecendo, na verdade, no seu ambiente, tá bom? A gente pode ver aqui a tabela a respeito disso. A gente pode ver que o abuso dela é moderada, certo? A prevalência dela, ela é bem predominante, certo? Nível 3 aí. A detecção dela, ela é muito difícil de você detectar, porque você não vai saber como é que está funcionando o sistema, isso na parte do atacante, é claro. Tá bom? O impacto técnico, a gente pode ver que é nível 2, que no caso seria moderado, tá bom? E o impacto do negócio vai variar de acordo com o negócio em si, tá bom? Então, aqui ele fala aqui que os ataques, eles podem continuar acontecendo, já que você não consegue identificar que está sendo atacada a sua organização, aplicação ou algo do tipo. Bom, como é que a gente detecta e como é que a gente previne essa categoria? Bom, aqui ele fala que acontece, que essa categoria acontece sempre que os eventos, sejam eles eventos de autenticação, falhados ou com sucesso, transações, elas não são registradas, tá bom? E também, onde os alertas e erros, eles não geram resultados ou não são registrados, para que possa ter uma verificação posterior, tá bom? E como é que a gente faz para prevenir isso aí? É basicamente implementar alguma coisa que vá monitorar os eventos que ocorrem na nossa aplicação, para que caso ocorra algum evento, seja ele de alerta, erro, ou alguma coisa do tipo, que a gente consiga identificar onde é que foi e ocorreu, beleza? Bom, passando para a próxima categoria, a gente vai falar sobre a utilização de componentes vulneráveis. Como o próprio nome já diz, é quando você implementa uma biblioteca ou um módulo, framework, enfim, na sua aplicação, que ela ou está desatualizada e possui alguma vulnerabilidade, ou apenas possui uma vulnerabilidade, tá bom? Isso ocorre porque muitos dos desenvolvedores, eles não checam quais são as dependências de determinada biblioteca. Uma coisa é você instalar determinada biblioteca, e outra coisa são as dependências que essa biblioteca utiliza, e muitos dos desenvolvedores, eles não fazem essa checada, tá bom? Aqui está a tabela, e a gente pode ver que o abuso dela é moderado, nível 2, na parte da falha de segurança. A prevalência dela é bem predominante, ocorre com facilidade muito no dia a dia. A detecção dela é moderada também, certo? O impacto técnico, isso vai de determinada, de qual vai ser o resultado dessa exploração, beleza? E o impacto do negócio também vai se relacionar a isso, ok? Então, como é que a gente faz para detectar e prevenir? Bom, a aplicação pode estar vulnerável quando a gente, como eu falei logo anteriormente, quando o desenvolvedor não conhece os componentes que a aplicação dele utiliza, ou as dependências, enfim, quando ele também não corrige, certo? Ou melhor, quando ele sabe e não corrige determinada vulnerabilidade na dependência, seja por, sei lá, aplicar algum patch ou simplesmente atualizar a biblioteca, certo? E como é que a gente faz para prevenir? É basicamente remover tudo que a gente não usa, certo? Porque quanto menos código, melhor. E a gente tem que fazer o monitoramento dessas bibliotecas e componentes que a gente utiliza nas nossas aplicações, certo? Bom, aqui um exemplo, eu trouxe o WannaCry, certo? Que foi, eu não lembro o ano, não sei se foi em 2017, que o pessoal lá explorou em massa e teve uma grande repercussão. E como exemplo do cotidiano, eu trouxe aqui essa vulnerabilidade no Gira, certo? Que possui o CVE, o número do CVE, o 2019-11581, que basicamente você consegue executar códigos remotamente no servidor, certo? Apenas enviando uma requisição, que no caso seria essa requisição aqui, vocês podem ver que no corpo da requisição, eu estou colocando todo o payload, certo? E na parte do... Esqueci o nome agora. Nessa parte do... Do nome do e-mail, certo? Está o payload. Você coloca o payload aí e quando e se o servidor estiver vulnerável, ele vai executar esse script, esse código, que é um Java Expression Language. E vai executar o comando que a gente colocou, que no caso, que a gente colocou aqui, que é um... Ele vai fazer uma simples requisição utilizando o CURL para o nosso webhook. E quando eu enviava essa requisição, como resultado, eu recebi as requests feitas pelo servidor, certo? E basicamente foi isso. Eu reportei para o pessoal lá e tal. Foi em um programa de bug bounty. E foi bem legal. Falando sobre deserialização insegura, eu não trouxe um exemplo do dia a dia, porque eu esqueci de colocar aqui, mas eu trouxe um exemplo que até a própria OASP, o próprio documento, ele fala, tá bom? Mas a deserialização insegura, ela ocorre quando objetos serializados, eles são passados para aplicação e não há uma filtragem ou uma limpagem nesses dados. E eles são deserializados de forma insegura na aplicação. Ou seja, e com isso ele pode levar a execução remota de código, certo? Que é bem mais comum. E ou melhor, ou também, na verdade, ataques de SQL injection, ou melhor, de injeção, na verdade, injeção de comandos, ou elevação de privilégio. Bom, aqui a gente tem a tabela, o abuso, certo? O abuso, ela é bem difícil, ou seja, é uma vulnerabilidade difícil de ser explorada. A prevalência dela é comum. A detecção é moderada, ou seja, tem aquela moderação entre fácil e difícil de você conseguir detectar essa vulnerabilidade. O impacto dela é grave, por quê? O impacto técnico, na verdade. Ele é grave por quê? Porque geralmente ela leva à execução de código remoto, certo? Que é a vulnerabilidade mais, que tem um maior impacto de negócio, certo? E nessa parte do impacto de negócio também vai variar de acordo com a aplicação, de acordo com os dados que estão necessitando de proteção. Bom, como é que a gente faz para detectar e prevenir? A aplicação pode estar vulnerável quando as aplicações e as APIs, elas utilizam os dados enviados pelos atacantes, serializados, quando elas desserializam eles, sem haver nenhum tipo de checagem ou algo do tipo, certo? E como prevenir? Aqui, o documento da WASP aqui, ela fala que a única forma segura de utilizar a serialização pressupõe que não são aceitos objetos serializados de fontes não confiáveis e que só são permitidos tipos de dados primitivos. Aqui seria tipo um white list, certo? De, vamos falar de agentes que poderiam enviar determinadas dados serializados, certo? Bom, como exemplo, eu trouxe aqui um fórum de PHP, que ele utiliza a serialização do cookie para autenticar os usuários, certo? E aqui vocês podem ver que na segunda linha ele vai ter a parte do usuário, certo? Que vai ser o privilégio do usuário atual. E na primeira linha vocês podem ver o usuário, Malorin, certo? E ela tem como privilégio apenas o usuário. Bom, se um atacante detectar que há uma desserialização, ele pode modificar esse objeto serializado e obter privilégios administrativos. Por exemplo, ele pode logar na conta da Alice, certo? Como administrador, sem sair da senha previamente. Bom, falando agora sobre cross-site scripting, o famoso GDSS, o GDSS ocorre quando uma aplicação incorpora os dados enviados do usuário sem nenhum tipo de sanitização na página atual ou em qualquer página que seja. Ou seja, se um usuário enviar um payload JavaScript e não for sanitizado ou escapado corretamente, ao ser incorporado na página ele vai ser executado, certo? E esse tipo de ataque, ele permite que os usuários possam tomar controle do browser do usuário, realizar roubo de exceções, fazer o famoso de defenses, realizar redirecionamento, enfim. Bom, aqui está a tabela do risco e a gente pode ver que o abuso, ou seja, a forma de explorar, ela é fácil, certo? A prevalência dela é predominante, certo? E a detecção dela também é fácil. O impacto técnico, ele vai ser moderado porque existem os três tipos de XSS, que é o refletido, o baseado no DOM e o armazenado, certo? Onde o refletido e o DOM, ele vai ter o impacto moderado e o XSS armazenado vai ter um impacto técnico mais avançado, porque aí o usuário não precisa realizar determinadas ações, acessar um link, como é que eu posso falar, um link mais duvidoso, enfim. Como é... não, o exemplo não é agora, é o próximo. Bom, como é que a gente faz para detectar? Para detectar attacks de XSS, se uma aplicação está vulnerável a esse tipo de ataque, a gente verifica se os dados que nós enviamos para a aplicação, elas são inseridas diretamente na página sem nenhum tipo de sanitização, ou seja, se não há nenhum tipo de filtragem, se não há nenhum tipo de escaping, se não há nenhum tipo de codificação e etc. Como é que a gente faz para prevenir cross-site scripting? É realizar o tratamento adequado, ou seja, realizar o escaping ou encoding dos dados que são enviados pelos usuários. Algumas tags HTML, como por exemplo, maior e menor, esse é um exemplo, não é o guia definitivo, mas seria dessa forma que a gente poderia iniciar para mitigar attacks de XSS, certo? Pronto. Eu trouxe aqui um código, eu não estou com o chat aberto aqui do YouTube, mas eu vou deixar um pouquinho aberto aqui, pelo menos 10 segundos, só para vocês verem se vocês conseguem identificar onde está o XSS aqui, a vulnerabilidade. Acho que já deu, né? Bom, quem não encontrou, basicamente, estava aqui, ou seja, onde é que está o erro aqui? Por que essa aqui é a vulnerabilidade? Vocês podem ver que ele está jogando diretamente no código HTML da página o valor que está sendo enviado no parâmetro name, certo? Então, aí, para a gente explorar essa vulnerabilidade, a gente, basicamente, só entraria na aplicação e enviaria algum payload de JavaScript ou alguma tag HTML com um evento JavaScript pelo parâmetro name, certo? Vamos lá. Eu coloquei um videozinho aqui sobre outro bug bound que eu fiz, que foi no Docker Hub, que me permitia tomar o controle da conta do usuário que acessasse o meu repositório. Ou seja, para quem não conhece o Docker Hub, é o local onde os desenvolvedores, eles armazenam suas imagens do Docker, certo? E você tem uma parte lá que você pode criar seu repositório e adicionar algumas informações a respeito da imagem, enfim. Eu vou colocar aqui, eu vou adiantando, vou só explicando para vocês, certo? Então, vamos lá. À direita, a gente tem o payload completo, certo? Que a gente vai utilizar. À esquerda, a gente tem o payload, ou melhor, o exploit, que eu fiz em JavaScript bem simples para a gente trocar o e-mail do cara que acessar. Eu vou lá criar um novo repositório, apenas adiantar aqui. E a parte vulnerável estava nessa parte de full description, certo? Nesse resultado, apenas a gente colocar o payload, que no caso foi uma tag HTML, e o evento JavaScript on error, certo? Que aí ele fazia requisição para o meu servidor, e ele incorporava o meu código JavaScript, esse exploit na página, e realizaria a troca do e-mail. Vamos lá. Vocês podem ver que eu estou, na esquerda, eu estou logado na conta do Vitor Fernandes, certo? E na direita, eu vou logar na conta da vítima. Tem o e-mail, certo? Vocês podem ver que o e-mail é diferente. Ele está setado como primário, porque primário, quando você perde a senha, essa senha vai ser enviada para esse e-mail, para o e-mail primário. Bom, agora eu vou procurar o meu repositório malicioso. Já está aí. Foi necessário apenas acessar, que a mágica acontece. O código foi executado por trás, vocês podem ver que a requisição foi feita. E quando eu vou novamente, na conta, vocês podem ver que o e-mail foi trocado, certo? E foi setado como primário. Com isso, eu bastava apenas entrar no inbox desse e-mail, que eu setei, e realizar a confirmação. da troca de e-mail. Que com isso, a gente conseguia ter acesso total à conta do usuário. Seria total porque ele não poderia recuperar novamente, porque ao tentar fazer a troca de senha, a senha seria enviada para o e-mail primário, que no caso seria o controlado. Certo? Então, vamos lá. Dando continuidade, vamos falar agora sobre as configurações de segurança incorretas. No caso, seria a nossa sexta categoria. Bom, essas configurações de segurança, eles são falhas no processo de configurar determinado servidor web, determinado cabeça de HTTP, armazenamento de nuvem incorreto, um apontamento de DNS para um site que não existe, enfim. Bom, a tabela aqui, ela acha que o abuso é fácil, ou seja, é fácil a gente explorar essa vulnerabilidade, certo? A prevalência dela é bem predominante, porque o pessoal não toma muito cuidado na hora de configurar o servidor, termina aqui deixando meio que padrão as coisas. A detecção dela também é bem fácil, e o impacto técnico é moderado, porque algumas falhas, elas podem ter um impacto diferenciado em cada uma. E o negócio vai ser sempre aquela mesma coisa, vai depender da aplicação que está rodando. Tá bom? Bom, como é que a gente pode detectar isso? A aplicação, ela pode estar vulnerável quando estão em falta as medidas de segurança, certo? Na camada aplicacional, ou seja, na camada da aplicação. Por exemplo, os dados são enviados via HTTP, na verdade, dados sensíveis são enviados via HTTP, os diretórios de determinado servidor web estão com a listagem habilitada, certo? E assim vai. E como é que a gente consegue prevenir realizando os processos automatizados para verificação da eficácia das configurações e definições em todos os ambientes? Ou seja, nada mais do que a gente fazer a verificação automática mesmo da configuração que a gente está utilizando nos servidores web, na aplicação também. Bom, alguns exemplos. A listagem de diretórios não está desativada no servidor, certo? Com isso, um atacante consegue acessar esse diretório e realizar o download do código fonte de toda a aplicação. Tá bom? Como exemplo, eu vou trazer um subdomain takeover, certo? Para quem não conhece, é quando uma aplicação possui um subdomínio que aponta para outro subdomínio que não existe, ou melhor, que não esteja registrado. Nesse caso, foi no Redox, certo? Que eu vou mostrar para vocês para a sua frente. E aqui vocês podem ver essas imagens aqui de subdomain takeover, certo? A gente pode ver aqui na parte do Hiroko, quando não existe alguma aplicação criada, certo? Ou no caso do GitHub Pages e na parte do da Amazon, do S3, do Bucket, certo? Quando não existe o Bucket, ele retorna essa mensagem. Bom, um simples subdomain takeover que eu encontrei nesse programa de bug bounty, certo? No Redox sanguine, foi basicamente isso. Vocês podem ver na URL que existia um subdomínio chamado slack.redoxsanguine.com que acessando ele, ele apontava para um endereço que não existia no Hiroko, que não, que essa aplicação não existia. Então, o que eu fiz foi basicamente criar esse URL que o endereço aponta, que subdomain aponta, e adicionar alguma coisa, que no caso eu coloquei só um código HTML com o nome Raptor lá. Aí, quando você acessava o subdomain, novamente, você poderia ver que ele redirecionava, que agora existe, que eu criei, certo? Ou seja, eu tomei conta do subdomínio e consigo colocar o que eu quiser aí, qualquer aplicação. Bom, partindo para a 5, a gente vai falar sobre a quebra de controle de acesso. Essa parte de quebra de controle de acesso ocorre quando os usuários de determinada aplicação conseguem burlar esses controles de acesso. Controle de acesso é o que limita o que você pode acessar, certo? Como, por exemplo, qual funcionalidade eu consigo acessar, quais dados eu consigo acessar, e essa quebra do controle é quando você realmente consegue burlar esses mecanismos, certo? E com isso você pode, por exemplo, obter, fazer uma escalação de privilégios, você pode obter acesso a dados de outros usuários, realizar ações em contas de outros usuários no qual você não conseguiria fazer caso o controle fosse implantado corretamente, certo? E assim por diante. Bom, partindo para a tabela, a gente pode ver que o abuso dele é moderado e esse abuso ele não é detectado, ou melhor, ele não é validado por as ferramentas automatizadas de SAST e DAST, certo? Elas podem detectar a ausência do controle de acesso, mas não validar se esse controle de acesso realmente é eficaz ou se a falta do controle pode trazer algum risco. A prevalência dela é comum, é bem comum a gente encontrar fases relacionadas à quebra de controle de acesso, a detecção dela é moderada, certo? Fica naquele meio lá. O impacto dela é, é o impacto técnico, ela é alto, como ela é grave, certo? Porque dependendo da forma que você explora, você pode obter acesso a dados de outros usuários, realizar ações em conta de outros usuários, obter privilégios maiores no sistema, certo? O impacto do negócio sempre naquele mesmo patamar, certo? E vai depender da aplicação. Bom, como é que a gente sabe que uma aplicação está vulnerável? Quando, vamos supor que você está num blog, certo? E esse blog, ele tem a parte de você alterar a senha, a sua senha. Vamos lá. E quando você altera essa senha, na requisição, você verifica que é passado um parâmetro, o ID do usuário, certo? Vamos supor que você muda esse ID, que você sabe de quem é esse ID, e você envia a requisição, ela funciona, e você troca acesso, você troca a senha do usuário que você passou pelo ID. Então, essa aplicação já está vulnerável à quebra do controle de acesso, ou seja, você realizou um IDOR, certo? Que é o Insecure Direct Object Reference, que é quando você referencia objetos diretamente do banco de dados sem ter nenhum controle em cima disso, certo? Outra forma também é a manipulação dos metadados, por exemplo, você altera o JSON para elevar privilégios, certo? Por exemplo, tirando a signature do token, a assinatura do token, certo? Como é que a gente faz para prevenir isso? É basicamente modelar, certo? Os controles de acesso e definir regras de quem pode acessar determinada coisa. Também desativar os tags de diretórios e remover alguns metadados, como, por exemplo, a pasta .git, que é bem importante também que se você encontrar, você consegue realizar o download do código-fonte da aplicação. Bom, eu trouxe alguns exemplos aqui e vamos supor que determinada aplicação ela não verifica se o ID que está sendo passado via parâmetro, pelo parâmetro na requisição, ela não verifica se o usuário que está enviando possui acesso a essas informações. Então, vocês podem ver que ele faz aqui a requisição, certo? Ele vai pegar, vai fazer a requisição no parâmetro account, certo? E eu estou passando como valor desse parâmetro notmyact, ou seja, não é minha conta, certo? E com isso, ele vai retornar os dados de outra conta, de outro usuário, certo? aqui um exemplo mais completo, certo? Vocês podem identificar qual seria a vulnerabilidade aqui. Bom, aqui a gente pode ver que nossa função ela não realiza nenhum controle, certo? Sobre quem está fazendo a requisição e quais os dados que ele tem acesso, ou seja, basta apenas enviar o ID do usuário, certo? Pelo parâmetro ID da requisição que eu vou conseguir obter acesso aos dados desse usuário. bom, como demo, eu vou trazer um vídeo que eu fiz em um programa de bug bom da HackerR, certo? Que basicamente foi um account takeover, foi como aquele exemplo que eu citei a vocês no início, que foi quando eu faço a requisição de troca de senha, eu consigo apenas enviar ou trocar o e-mail do cara que está na requisição e eu consigo trocar a senha desse usuário, certo? Aqui o login na conta, remover os cookies, bom, aqui eu vou criar uma conta nova, certo? Que não é nem na parte de recuperar a senha, é quando você cria uma nova conta e vai cadastrar a senha. Bom, já foi enviado o link e tal, então, foi enviado, ao clicar para confirmar a conta, eu citei o proxy, certo? E agora eu vou trocar a senha, faltou um, né? Vamos lá, quando eu faço essa requisição de setar o password, vocês podem ver que vai ser passado o e-mail do usuário, só sair esse ponto de requisição, isso, aqui, vocês podem ver que está sendo passado o e-mail do usuário, tá bom? E nessa parte aí foi bem fácil, foi só trocar o e-mail para o do usuário anterior, certo? Que ao realizar, ao enviar a requisição, a conta desse usuário era trocada e não a minha, ou seja, eu consegui fazer uma quebra no controle de acesso e com isso, vocês podem ver que na requisição o password reserva, pronto. E depois disso aí foi só realizar o login na conta do usuário com a nova senha. Fazer o login e deu certo. Pronto. Nessa parte, o controle de acesso foi bypassado, certo? E a gente conseguiu obter acesso à conta de outros usuários nessa aplicação. Bom, entidades externas de XML, o famoso XXL. Bom, existem processadores de XML que eles podem ser antigos e mal configurados, certo? Ou mal configurados, na verdade. E eles podem realizar referências à entidade XML. Por exemplo, você vai, em determinado endpoint, ele recebe os documentos, os dados de login, não via JSON, mas via XML. Ele vai passar lá todo o cabeçalho, ou melhor, os dados pelas tags XML, certo? E você, ao invés de realizar, ao invés de você enviar esses dados de usuário e senha, você envia um código XML malicioso que vai referenciar uma entidade externa, certo? O abuso dela é moderado, certo? Os atacantes, se eles conseguem explorar essas vulnerabilidades, se eles conseguirem inserir um link para que o servidor faça a requisição e pegue novamente os dados retornados, ou se ele conseguir enviar um XML diretamente para a aplicação, certo? A prevalência dela é comum, é bem comum você encontrar, certo? A detecção dela, ela é fácil de você detectar e o impacto dela é grave, porque você pode realizar, você pode executar, na verdade, códigos remotos no servidor, certo? você pode deixar o servidor indisponível, realizando ataques de DOS, certo? E por aí e por diante. E o negócio também vai variar de acordo com a aplicação. bom, a aplicação, ela pode ser vulnerável a ataques de XML, de XXe, quando ela permite que XML, que arquivos XML, ou valores XML, sejam inseridos diretamente na aplicação ou são enviados para o servidor sem nenhum tipo de sanitização ou eles não são processados de forma correta pelo processador XML, certo? Para prevenir isso, utilizar parsers XML mais atuais, certo? Ou corrigir realizando o patch nos parsers que você utiliza, se houver também. Bom, aqui tem o código, certo? Um código que eu peguei do Mutilidai, para quem não conhece é uma aplicação que foi desenvolvida para você testar seus conhecimentos em segurança de aplicações web em um ambiente controlado, certo? E a vulnerabilidade se encontra nessa linha aqui, que essa função é vulnerável a XXR, certo? Isso é um código PHP. Bom, aqui está um exemplo da exploração dessa vulnerabilidade e vocês podem ver o seguinte, eu estou definindo lá no campo de valores ali, um documento, certo? Do tipo XXE, que o nome do documento é um XXE. Eu estou definindo também uma entidade chamada PSWD, que ela vai fazer o seguinte, é do tipo System, certo? Ou seja, vai pegar no sistema e vai abrir o arquivo etcpswd, que vai guardar as informações dos usuários do Linux, certo? E embaixo, após definir, eu apenas faço chamar ela dentro das tags XXE e referenciar a nossa entidade. Ao enviar essa requisição, ao clicar em Validate XML, ele vai ser enviado para o Passer, certo? Que no caso, eu acho que é o XML Validate ou algo do tipo, eu não lembro agora. E ele vai executar esse XML, certo? Essa entidade XML, e vai retornar os dados do arquivo etcpswd. Bom, exposição de dados sensíveis. Nossa, A3, já chegando no final, já não sei nem quanto tempo passou, mas tudo bem. Bom, exposição de dados sensíveis, nada mais é quando as aplicações, as aplicações, elas não protegem determinados endpoints, não protegem as EPIs, que fornecem dados sensíveis, por exemplo, dados médicos, dados de saúde, dados financeiros, ou até mesmo dados de identificação pessoal, como o PI, certo? Com isso, os dados, os atacantes, eles podem roubar ou modificar esses dados, certo? Que estão mal protegidos para realizar fraudes, cartões de crédito, roubo de dados, produtos crimes, etc. Então, esses dados, eles necessitam de proteções adequadas, como, por exemplo, se você não envia de uma forma segura esses dados, ou você não armazena de uma forma segura esses dados, isso pode acarretar nessa exposição de dados sensíveis, certo? bom, a tabela aqui vai falar a seguinte estatística, o abuso dela é moderado, certo? Nível 2, a prevalência dela é bem predominante, a detecção moderada, o impacto técnico é grave, ou seja, ela vai comprometer os dados que deveriam estar protegidos, certo? deviam estar cifrados de certa forma, armazenados de forma segura no banco de dados, ou que não estivessem disponíveis para terceiros, certo? Ou para que, ou apenas para pessoas autorizadas. Bom, a detecção e prevenção, para a gente verificar se a nossa aplicação está vulnerável, a gente pode realizar essas perguntas, eita, vou passar aqui, eita, aqui, pronto, a gente pode realizar essas seguintes perguntas, existem dados transmitidos em texto claro, ou seja, utilizando protocolos inseguros, certo? Ou melhor, protocolos em texto plano, existem dados sensíveis armazenados em claro, ou seja, você armazena dados em banco de dados sem nenhum tipo de codificação, tipo de criptografia, etc. E como é que a gente faz para prevenir isso? É a gente fazer a classificação dos dados, certo? Esses dados que são armazenados ou transmitidos pela aplicação, identificar quais deles são sensíveis, certo? De acordo com a aplicação ou os regulamentos de leis, etc., necessidades do negócio, e realizar a proteção desses dados. Bom, como exemplo, eu trouxe uma aplicação que ela armazena informações sensíveis em texto claro, por exemplo, números de cartões de crédito, certo? Se um atacante malicioso tem acesso a esse banco de dados, ele vai obter acesso também a esses cartões de crédito, todos em texto claro, certo? Ou seja, não houve nenhum tipo de segurança, de armazenamento seguro dessas fontes de dados, certo? Bom, como exemplo aqui, eu trouxe uma aplicação que eu encontrei no GitHub, certo? Que vocês podem ver aqui a seguinte coisa aqui. Primeiramente, vocês podem ver que ele vai realizar o... Ele vai encontrar no banco de dados o usuário, se o usuário existe ou não, certo? Ele vai verificar se a senha que o usuário passou vai ser igual a que está no banco de dados, certo? Novamente, se não existir, ele vai cadastrar no banco de dados, certo? Vocês podem ver que ele está cadastrando diretamente a senha, certo? Ou seja, não está havendo nenhum tipo de criptografia, nenhum tipo de algoritmo de hash para o armazenamento dessa senha, ou seja, essa senha está sendo armazenada em texto claro no banco de dados. Bom, como exemplo do dia a dia, eu trouxe um exemplo bem legal, que é o famoso 512 terabytes de encryption, né? Então, vamos lá, vocês podem ver o que é que tem de errado aqui. bom, a primeira coisa é o seguinte, a gente pode ver que tem um login em pwd aqui, que ele armazena um hash, certo? Mas, logo, em seguida, a gente pode ver um login em pwd check que ele coloca a senha em texto claro, ou seja, ele guarda tanto a senha em texto claro quanto a senha criptografada, certo? No segundo, também ocorre a mesma coisa, certo? Vocês podem ver que no login pwd ele guarda o hash da senha e no próximo parâmetro ele guarda a senha em texto claro. Isso é legal que não precisa nem realizar um ataque de força bruta porque já tem o hash e a senha em texto claro. Bom, quebra de autenticação. Essa aqui vai ser bem rapidinha porque é bem simples. Isso aqui está relacionado a quando não há um controle para você como é que eu posso dizer? Realizar alguns ataques automatizados, algo do tipo, certo? Por exemplo, vamos supor que você não limita quantas vezes determinado usuário pode tentar realizar o login na sua aplicação, certo? Quantas vezes ele pode o tempo de ele pedir novamente uma senha nova, entendeu? Bom, e com isso, quando você não aplica esses controles de segurança, os atacantes eles podem utilizar de credenciais vazadas e realizar ataques de força bruta a fim de descobrir as senhas de usuários na sua aplicação. Bom, a nossa tabela aqui, o abuso dela é bem fácil de você estourar, certo? Ela que cita você realizar ataques de força bruta e de dicionário com quantas padrão de administração, certo? Realizar aquele famoso brute force em roteadores para você descobrir a senha admin, admin, certo? Tokens que não expiram também pode ser uma categoria de vulnerabilidade relacionadas à quebra de autenticação, certo? Porque quando você realiza o logout o token ainda continua lá, certo? Ele não expira. A prevalência dela é comum, certo? É comum você encontrar. A detecção dela é moderada, certo? O impacto dela é grave porque os usuários eles vão apenas ganhar acesso a algumas contas no sistema, ou seja, dependendo da aplicação, pode realizar fraudes como ele cita ali no último quadrinho ali, realizar fraudes, segurança, roubo de identidade, etc. Certo? E o impacto do negócio conhecemos. Bom, detecção versus prevenção. Uma aplicação ela pode estar vulnerável quando ela permite a realização de ataques de força bruta ou expõe identificadores de sessão na URL. Vocês vão ver mais para frente que seriam esses identificadores, certo? Basicamente, essa parte de força bruta seria a falta do no-rate limit, certo? Ou seja, quando você não tem um limite de requisições que você consegue enviar, certo? Como é que previne isso? É somente limitar o número de tentativas de autenticações, certo? Após falhar, por exemplo, você fez o realizou o login três vezes de forma errada e você foi bloqueado, você só vai tentar agora depois de uma hora ou algo do tipo. Quando também é necessário você realizar o envio correto, certo? Dos identificadores, certo? Porque esses identificadores que a gente fala aqui são o login e senha, certo? eu peguei um um pentest uma vez que o cara fazia, ele passava o login e senha pelo get, sim, eu encontrei isso no ambiente de produção e realmente ficou, o cara ficou mais, tipo, não tem algum problema fazer isso, então é isso. E também invalidar sessões, certo? Isso é bem comum encontrar em aplicações que os tokens de sessão não são inspirados após você realizar o logout ou depois de passar determinado tempo, ou seja, eles não tem um tempo fixo, certo? Então, um exemplo aqui é uma aplicação que recebe identificadores de sessão na URL, vocês podem ver aqui ele passa o login e o password via get, certo? Bom, aqui como exemplo seria o form, formulário da aplicação anterior, certo? Que ele envia os identificadores de sessão, ou seja, usuário e senha via método get, certo? Aí. Bom, e para finalizar, vamos falar um pouco sobre a falha número 1, que seria a falha de injection, certo? Essas falhas de injection, elas podem ser de SQL, podem ser de OS, de LDAP, e todas elas ocorrem quando os dados enviados, eles são jogados para o interpretador, certo? Como parte de uma consulta legítima, ou seja, ele não realiza o escaping, não realiza a filtragem dos dados e eles são incorporados diretamente no interpretador do comando, certo? Seja ele de SQL, OS, ETAF, etc. Bom, esses dados, eles podem enganar o interpretador, certo? Resultando a execução de comandos não pretendidos ou acessar dados sem devida autorização, no caso da SQL Injection. Bom, a nossa tabela aqui vai ser o seguinte, quase todas as formas de entrada de dados que são enviados, elas podem ser um vetor de injeção, certo? Ou seja, variáveis de ambiente, parâmetros de serviços web internos, externos e todos os tipos de utilizadores, certo? Bom, o abuso dela é fácil de você explorar, a prevalência dela é comum, certo? A detecção dela é fácil de você detectar, principalmente se for algo do tipo comum, um SQL Injection Error Based que você colocasse para simples lá e estoura o erro, a exceção SQL na sua cara, certo? O impacto técnico é grave porque ela pode levar a injeção, ela pode levar o controle total do sistema, certo? Acesso a dados confidenciais e o impacto do negócio vai ser a mesma coisa de sempre. Bom, como é que uma aplicação é vulnerável? É quando esses dados que são passados pelo utilizador, eles não são validados, filtrados ou limpos e são incorporados diretamente no interpretador, certo? São concatenados ou algo do tipo, enfim. E como é que a gente faz para prevenir isso? Bom, para isso, antes de enviar diretamente para o interpretador, é necessário que seja feita o escaping, certo? uma limpagem dos dados utilizando a codificação dos caracteres especiais e, enfim. Bom, aqui, um simples exemplo é quando uma aplicação, ela incorpora os dados passados pelo atracante, pelo usuário, pelo utilizador, enfim, diretamente na query de consulta SQL. No caso, a gente tem uma fase de SQL Injection aqui, que vocês podem ver que ele está incorporado diretamente na query, certo? O parâmetro getID, certo? Bom, aqui está um código vulnerável, se vocês verem, vai ser a linha 8 vulnerável, certo? Vocês podem ver que ele está passando o parâmetro ID diretamente na consulta, na query de consulta, sem o tipo de sanitização nem nada. E, como, eita, como, demo, eu trouxe uma falha que eu encontrei no SIGA há um bom tempo atrás, que me permitia obter acesso ao banco de dados dos usuários de aplicação do SIGA, Certo? Eu vou colocar aqui, era um blind SQL injection, certo? Ou seja, não tinha erro nem nada, era apenas uma de forma cega, e eu testei na UFC, no SIGA da UFC. Deixa eu só adiantar aqui, está em tela cheia. Bom, vocês podem ver o seguinte, eu estou enviando um payload chamado, ou melhor, um payload que vai fazer com que a aplicação, ela durma por sete segundos, certo? Aqui, no caso, seria o PG Underline Sleep, que é a função, a funcionalidade do Postgreaks, certo? Bom, vocês podem ver, está demorando para a requisição ser completada, e ao receber a requisição, a gente pode ver que demorou sete segundos, certo? Quase oito segundos. Deixa eu ver o que mais aqui, eu estou só pegando a requisição, salvando a requisição aqui, para enviar para o SQL Map, certo? Bom, estou fazendo aqui requisição, e estou pedindo para ele injetar nesse formulário chamado form, dois pontos, nome. Estou setando DBMS igual a Postgre, e estou pedindo para ele me retornar as databases, certo? Aqui ele vai demorar um pouco, mas vocês podem ver que ele está utilizando o mesmo payload, certo? Primeiro ele testa com cinco segundos, depois com zero, ele vê que a requisição demora o tempo que ele envia, e ele fala que a aplicação pode estar vulnerável, esse parâmetro pode estar vulnerável, certo? E ao final, ele fala que é vulnerável, se quer continuar os testes em outros parâmetros, falei que não, e com o resultado ele vai retornar todas as databases que estão no servidor, certo? No caso, são todos esses aí, ok? Essa falha já foi corrigida já há um tempo atrás, e acredito que seja isso. Deixa eu só voltar aqui para a aplicação, ou para a apresentação, e é isso. alguma dúvida pessoal? Deixa aí no chat que já já eu dou uma olhada. Aqui é meus contatos, certo? Twitter ou Telegram, pode chamar lá que a gente troca ideia, quiser os slides também para ver alguma coisa que ficou faltando. E é isso aí, pessoal, valeu!